Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula específica voltada para o concurso da PM São Paulo, aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que não sabe interpretar problemas de matemática, se você realmente tem dificuldades, vem comigo que essa estreia é para você. Vem comigo que essa estreia, com certeza, é para você. Nessa aulinha de hoje, você terá uma grande oportunidade de acabar de vez com esse drama que você tem com a matemática, com essa dificuldade que você tem de interpretar problemas de matemática. Através do método MPP, você vai aprender esse conteúdo de uma forma sólida e poder usá-lo pela primeira vez a seu favor na prova da PM São Paulo. Então, se você é aquele aluno que começa a tremer quando vê um probleminha de matemática, cara, essa aulinha realmente é para você. Vamos juntos que eu tenho certeza que hoje vamos acabar com esse drama, com esse trauma que você tem com a matemática. Principalmente quando falamos em problemas, em interpretar problemas. Então, vamos juntão que hoje é o dia da gente acabar de vez com essa objeção. Então, você já sabe. Caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí, família. Problemas para a PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Juntão. Conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, família, já vamos direto ao ponto. Recadinhos de sempre. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já colocou aí na descrição do vídeo. Então, já aproveite aí e baixe o material da aula. E claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que enrolar uma aulinha, vai chegar um aviso para você. Então, família, é isso aí. Vamos dar início à nossa aulinha. Vamos lá. Problemas, probleminhas de matemática. Antes de entrarmos diretamente nas questões envolvendo problemas com equações do primeiro grau, vamos aprender a linguagem matemática. Ou seja, traduzir o probleminha para a linguagem matemática. Tirar do português e passar para a matemática. Ou seja, a gente vai pegar aquela informação lá do texto, do probleminha, e vamos criar uma equação. Linguagem matemática seria isso. Você pegar a informação e daquela informação ali, você criar uma equação. Então, vamos lá. Coloquei aqui três exemplos para a gente detonar. Linguagem matemática. Então, o que seria linguagem matemática? Seria uma equação. A gente vai equacionar essas informações aí. Então, vamos lá. Letra A. Olha o que eu coloquei aqui. São fragmentos. Eu tirei fragmentos de alguns probleminhas para a gente poder ver o que vai acontecer de fato nas questões. Então, vamos lá. Pegar esses fragmentos, esses fragmentos, e vamos traduzir para a matemática. Vamos passar para a linguagem matemática. Então, está aqui. O vestido A é R$30,00 mais caro do que o vestido B. Como é que ficaria isso daí na linguagem matemática? Pô, o vestido A é R$30,00 mais caro do que o vestido B. Pô, Marcão, então o vestido A é igual ao vestido B mais R$30,00. O valor do vestido A é igual ao valor do vestido B mais R$30,00. Acabou. É isso. Linguagem matemática é isso. Então, o vestido A... O valor do vestido A é igual ao valor do vestido B mais R$30,00. Beleza? Vamos lá. Letra B. Olha o próximo fragmento. Tirei isso daí também de uma questão. Vamos lá. Marcos tem R$200,00 a mais que o dobro do valor que Renato possuía. Vamos lá. Marcos tem R$200,00 a mais que o dobro do valor que Renato possuía. Então, Marcos é igual ao dobro do valor do Renato mais ou menos mais R$200,00. Então, M é igual a 2R mais R$200,00. Vamos lá. Letra C. Marcos tem R$150,00 a menos que a metade do valor que Renato possuía. Vamos lá. Marcos tem R$150,00 a menos que a metade do valor que Renato possuía. Então, metade tem que dividir por 2. Não é isso? Dobro, triplo, quádruplo, multiplica. É isso? Você multiplica. Agora, metade, terça parte, quarta parte, você divide. Então, metade. Marcos tem a metade do valor do Renato mais ou menos? Menos R$150,00. Então, a ideia é essa. É pegar a informação e passar para a linguagem matemática. Linguagem matemática nada mais é que uma equação. Vamos lá. Já mostrando para você isso daí na prática. Olha o exemplo 1 na tela. Vamos lá. Um cliente escolheu para comprar, em uma loja de roupas, dois tipos diferentes de camisetas, A e B. Sabendo que o preço das duas camisetas juntas é R$130,00 e que a camiseta B é R$10,00 mais cara do que a camiseta A, Então, o preço da camiseta mais cara é... Então, vamos lá, pessoal. Passando para a linguagem matemática. Ele está falando aqui que o preço das duas camisetas juntas é R$130,00. Então, A mais B vai ter que dar quanto? R$130,00. Beleza? Aí, vamos lá. Qual é a outra informação que ele está passando aqui para a gente? Que a camiseta B é R$10,00 mais cara que a camiseta A. Então, como é que ficaria essa informação na linguagem matemática? Coloca aí para mim no bate-papo. B é R$10,00 mais cara que A. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Como é que ficaria isso na linguagem matemática? Vou marcar um molezinho. B é R$10,00 mais cara? Então, B é o valor do A mais R$10,00. Beleza. O que eu vou fazer agora? Aqui no meu sisteminha. Eu vou substituir. Sempre que tiver uma letra isolada, você substitui. Então, o que eu vou fazer na equação de cima? No lugar do B, eu coloco A mais R$10,00. Tem letra isolada, substitui. Então, como é que vai ficar ali o probleminha? Vai ficar A mais B. Só que B é A mais R$10,00. Isso tem que ser igual a R$130,00. Então, R$2,00 A mais R$10,00. É igual a R$130,00. É só seguir o método. Tem letra isolada, substitui. Hoje a gente vai focar nisso. Porque na prova da PM, 90% dos probleminhas estão nesse esquema aí. Letra isolada, substitui. Já cria o mantra MPP. Já coloca aí no bate-papo. Se você está juntão, coloca aí. Letra isolada, substitui. Você vai fazer sempre isso. Letra isolada, substitui. Então, vamos lá. 2A mais R$10,00 é igual a R$130,00. 2A igual a R$130,00 menos R$10,00. Que vai dar R$120,00. A vai ser igual a R$120,00 dividido por 2. A igual a R$60,00. A igual a R$60,00. Beleza. Esse é o valor da camiseta A. Só que olha o que ele está perguntando. Ele quer o preço da camiseta mais cara. Com certeza a camiseta mais cara é a camiseta B. A camiseta B é A mais R$10,00. Ou seja, é o valor do A, da camiseta A, mais R$10,00. R$60,00 mais R$10,00 vai dar quanto? R$70,00. Então, o preço da camiseta mais cara é quanto? R$70,00. Beleza? Show de bola? Legal. Agora, família, vamos lá. Antes de entrarmos aqui nas questões de prova, eu preciso compartilhar isso com vocês. Por quê? Essa é a prova real de que o método funciona. De que realmente o aluno que segue ali o método MPP, cara, ele vai ser aprovado. Se o cara segue o método, ele vai ser aprovado. Olha o que o Jorge da Silva deixou para a gente. Olha o depoimento desse cara. Olha que depoimento bacana. Fala, galera, do método MPP. Passando para agradecer a imensa gratidão de que tenho por vocês. Hoje, onde me ajudaram muito na prova do último concurso da Polícia Militar de São Paulo, segunda de 2019, onde tive a imensa felicidade de quase gabaritar a disciplina através do método de ensino de vocês. Muito obrigado, Jorge da Silva Filho. Então, o cara seguiu o método e detonou na prova. Isso pode acontecer com você? Com certeza. Por quê? Daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou falar do curso da PM São Paulo. Temos um curso específico que, com certeza, vai te deixar de cara para o gol. Daqui a pouco, eu vou falar desse curso para você. Então, você que está se preparando, você terá uma grande oportunidade de virar esse jogo através desse curso que já aprovou milhares e milhares de alunos. Legal? Agora, vamos lá. Vamos entrar nas questões de prova. Olha aí. Primeira questãozinha. Vamos lá. Ana e Beth trabalham como vendedoras em uma mesma loja de roupas. Certo dia, elas venderam, no total, 54 camisetas. Sabendo que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth, Então, o número de camisetas vendidas por Ana foi... Então, vamos lá. Está aqui. Olha o que o probleminha falou para a gente. Que elas venderam juntas um total de 54 camisetas. Então, o que a Ana vendeu mais o que a Beth vendeu tem que dar quanto? 54. Só que eu preciso de mais uma informação, de mais uma equação. Olha o que ele fala aqui, no probleminha. Olha o que ele está falando para a gente. Que Ana vendeu 8 camisetas a mais do que Beth. Então, Ana, a quantidade de camisetas vendidas por Ana é igual à quantidade de camisetas vendidas por Beth mais 8. É Beth mais 8. Ana não vendeu 8 camisetas a mais? Então, Ana é igual a Beth mais 8. Aí, fechou. Qual é o mantra MPP para a PM São Paulo? Letra isolada, substitui. Isolou na de baixo, substitui na de cima. Então, aonde tem a letra A, nós colocamos o quê? B mais 8. Já está tudo ali arrumadinho. É só não inventar. Vai ficar ali, ó. B mais 8, mais B, igual a 54. 2B vai ser igual a 54 menos 8. 54 menos 8 vai dar 46, não é isso? B vai ser igual a 46 dividido por 2. 46 dividido por 2, isso aí vai dar 23. Então, Beth vendeu 23 camisetas. Ah, Marcão, isso não tem na resposta. Sim, porque ele está perguntando o número de camisetas vendidas por Ana. Aí, você vai substituir. Ana é igual a Beth mais 8. Então, 23 mais 8 vai dar 31. Então, Beth vendeu o quê? 31 camisetas. Então, o gabarito seria a letra E. De eu vou passar na PM São Paulo. Belezinha? Legal? Então, é só substituir. Letra isolada, substitui. O que vai acontecer? Vai isolar na de baixo e vai substituir na de cima. Legal? Vamos lá. Próximo probleminha. Vamos lá. Próxima questão na tela. Essa daqui é legal, ó. Vamos lá. Existe um número que, somado com 4 ou multiplicado por 4, dá o mesmo resultado. Esse número é... Vamos lá. Então, traduzindo isso para a linguagem matemática. Somado com 4 ou multiplicado por 4, dá o mesmo resultado. Então, vamos supor que esse número seja X. Chamei esse número de X. Então, se eu somar 4 ou multiplicar ele por 4, isso aí vai dar o mesmo resultado. É isso que ele está falando. Somando 4 ou multiplicando por 4, o resultado é o quê? O mesmo. Então, X mais 4 tem que ser igual a 4X. Somado com 4 ou multiplicado por 4, dá o mesmo resultado. Em outras palavras, X mais 4 é igual a 4X. Aí, matemática básica. Tietê teca. Letra de um lado, número do outro. Só que quando passa para o outro lado, troca de sinal. Então, X menos 4X vai dar menos 3X. Para ficar positivo, para a variável ficar positiva, multiplica por menos 1. Vai ficar 3X igual a 4. X vai ser igual a 4 terços. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. De aprovado no concurso da PM. E aí, família? Vocês estão gostando dessa aulinha? Você está aprendendo a montar as equações e resolver os probleminhas? Quer performar? Quer melhorar a sua performance? Quer potencializar ainda mais os seus estudos com o método MPP? Então, está aqui. Esse é o curso que vai mudar a história da sua vida com a matemática. O que nós oferecemos nesse curso? Tudo o que é necessário para você detonar na parte de matemática na prova da PM São Paulo. Temos um curso de matemática básica. Temos um curso de matemática de acordo com o edital. Temos um curso de raciocínio lógico que está lá no edital. Não cai na prova, mas está lá no edital. Então, colocamos aqui no seu curso para você. Temos ainda quatro bônus. Ó, quatro bônus lindos que só quem é aluno tem acesso. Temos simulados, e-books, curso de exercício de português. Cara, está sensacional. Ficou interessado? Quer ter mais informações? Quer fazer parte do grupo seleto dos 5%? Quer fazer parte desse grupo? Cara, entre em contato com o Júnior, que ele vai te passar todas as informações, vai te passar valores. Se você está interessado, você vai entrar em contato com ele. Tá legal? Então, entre em contato, adicione ele aí no WhatsApp e coloca lá. Eu quero. Manda essa mensagem aí para ele. Eu quero PM São Paulo. Aí ele vai te dar todas as informações. Se você está interessado, você vai entrar em contato com ele. Beleza? Então, esse curso, ele vai te levar para um outro nível. Vai te levar para um outro patamar. Beleza? Vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Olha aí. Em três batalhões da polícia, A, B e C, A, ao todo, 45 vagas para novos sargentos. O batalhão A, o número de vagas para sargentos é 3 unidades maior que o dobro do número de vagas para sargentos no batalhão B. Ao passo que o número de vagas para sargentos no batalhão C é igual à metade do número de vagas no batalhão B. Sendo assim, a soma do número de vagas para sargentos no batalhão B e C é... Então, vamos lá. Total de vagas, 45. Então, vagas do batalhão A mais as vagas do batalhão B mais as vagas do C tem que dar quanto? 45. Legal. Agora, vamos lá. Se eu tenho três letras, já começa a pensar dessa forma. Três letras, eu preciso de três equações. Então, se eu tenho três letras, eu preciso de três equações. Como é que a gente vai montar as outras? Vamos lá. Ele está dando aqui informações para a gente entre os batalhões, não é isso? Temos aqui o batalhão A, temos aqui o batalhão B e temos aqui o batalhão C. Ele está dando informações aqui para a gente em relação a esses três batalhões. Vamos lá. O batalhão C é igual a metade do número de vagas do batalhão B. Então, se eu chamar aqui o batalhão B de 2X, o batalhão C vai ser igual a X, porque é a metade. Ah, Marcão, por que você chamou de 2X? Para fugir da fração. Se eu falo que o B é igual a X, o C seria X sobre 2. E trabalhar com fração, com certeza, ficaria mais complicado. As continhas ficariam mais trabalhosas. Então, ali, eu já te dei poderes. Eu chamei o B de 2X. Por que eu chamei o B de 2X? Para fugir da fração. O C não é a metade? Qual é a metade de 2? Então, na malandragem, eu já fugi ali da fração. Ah, Marcão, se eu colocasse ali a fração, daria a mesma coisa? Sim, daria a mesma coisa. Vamos lá. O A. O que ele fala do A? O A é 3 unidades maior que o dobro do número de vagas do B. Então, A é o dobro do B, ou seja, 4X mais 3. Beleza? Qual é o dobro de 2? 4. Então, o A vai ser igual a 4X mais 3. Está todo mundo isoladinho. Isolou na de baixo, substitui na de cima. Então, vamos lá. A. Qual é o valor do A? 4X mais 3. Qual é o valor do B? 2X. Qual é o valor do C? X. Isso tudo tem que dar quanto? 45. Letra de um lado, o número do outro. 4X mais 2X vai dar 6X. Mais X vai dar 7X. Isso é igual a 45 menos 3. 7X é igual a 42. 42X vai ser igual a 42 dividido por 7. X vai ser igual a 6. Se eu achei o valor de X, eu achei todo mundo. Eu consigo encontrar aí todo mundo. Deixa eu ver se cortou aqui ou não. Porque é só substituir. Eu consigo encontrar todo mundo. O C. O C é igual a X. Então, o C vale 6. O B é igual a 2X. 2 vezes 6 vai dar 12. Só que o A eu não preciso encontrar. Por quê? Ele quer a soma do número de vagas do B e do C. Então, é só somar aqui. 12 mais 6 vai dar quanto? 18. Então, olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aulinha acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui a nossa última questão da nossa aulinha de hoje. Espero de coração ter ajudado a todos aí com essa aula. Mas não vá embora, porque chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Beleza? Então, família. É isso aí. Essa é mais uma aulinha específica que finalizamos aqui para o curso da PM São Paulo. E o primeiro recadinho que eu tenho aqui para vocês antes de terminar a nossa aula é o seguinte. Entre para o nosso grupo VIP. Entre para o grupo VIP da PM São Paulo. Porque nesse grupo nós vamos disponibilizar para você o resumo da aula. Então, é importante que você entre para o nosso grupo. Então, quer o resumo? Quer pegar todas as minhas anotações? Entre para o grupo VIP da PM São Paulo. E, claro, está estudando para a PM São Paulo, quer potencializar os seus estudos? Vem estudar com a gente. É só você mandar uma mensagem aí para o WhatsApp do Júnior. Ele está colocando aí o WhatsApp dele. Manda uma mensagem para ele. Eu quero o PM São Paulo, que ele vai te dar o passo a passo. E, antes de finalizar a nossa aula, cara, está aqui. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Beleza? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Um abraço. Um abraço.